Olá, começamos agora mais um Espaço News Litoral Norte. E no programa de hoje vamos gravar aqui nos apartamentos decorados do The Spot One do Balneário Shop. Vamos falar sobre varejo de luxo e também sobre café. Você sabe preparar um bom café? Então acompanhe o programa de hoje e siga nossas dicas. E teremos o quadro com a Karina, que vai falar sobre a história da Montebeller. Fique com a gente. Olá, e agora a gente vai conversar com a Elisângela Cardoso, que é superintendente do Balneário Shop. Tudo bom, Elis? Tudo, e você? É sempre um prazer estar com você no programa. A gente também adora, você sempre traz umas novidades bacanas. E a gente queria falar hoje sobre o mercado de luxo, as grifes de luxo que estão chegando em Balneário Camboriú. Como você tem visto esse aquecimento do mercado? Olha, o mercado de luxo é um mercado que, especialmente durante a pandemia, cresceu muito no país. E eu acredito ser um caminho sem volta. É o que os especialistas da área têm reportado e é o comportamento que a gente tem observado também de consumo no Brasil. Aquele cliente que antes comprava muito no exterior e durante a pandemia não pôde viajar, ele começou a naturalmente criar o hábito de adquirir os produtos no Brasil. E isso tem uma grande vantagem para o consumidor também. Porque os preços hoje, eles são praticamente os mesmos praticados no exterior e dentro do país você ainda tem a vantagem do parcelamento e do relacionamento com a marca. Quando você faz uma compra dentro de marcas de luxo no exterior, você geralmente não cria um relacionamento com a marca, você não passa a interagir com ela no seu dia a dia. Já no Brasil, não. Você passa a fazer parte de um cadastro dessa marca e a se relacionar com ela, tendo convites, exclusividades e acessos a que antes ou em outros lugares você não teria. Então, acredito ser esse mesmo um caminho sem volta. Acho que o mercado de luxo no Brasil, ele vem se consolidando a cada ano e acredito que a pandemia foi um grande passo para nós avançarmos nesse sentido. Então, é um caminho sem volta agora, né? É um caminho sem volta, com certeza. E o Balneário Shopping tem contribuído muito nisso, de trazer grifes de luxo aqui para a região. Quais são as novidades que você tem para nos contar hoje? Bom, o Grupo Almeida Júnior é um grupo altamente inovador e que tem sempre buscado trazer a melhor experiência para o consumidor. E luxo é experiência, né? Não tem como você ter luxo sem ter experiência. E a Almeida Júnior tem buscado, sim, negociar com grandes marcas. A grande novidade que nós temos nesse momento, que vem para o Balneário Shopping, dentro do portfólio da Almeida Júnior, trazendo com exclusividade para a Santa Catarina, é a Sephora, que é a maior marca do mundo na linha de cosméticos. Então, para a Balneário Camboriú, para a Santa Catarina, é uma grande conquista. É um caminho sem volta também, porque abre portas para outras marcas. A Sephora, hoje, ela faz parte de um portfólio, de um pool de marcas importantíssimo no mundo, com grandes marcas de grife, como o Dior, como o Tiffany, como o Louis Vuitton e tantas outras. E acho que isso também abre portas para o mercado em Santa Catarina. Então, nós estamos muito satisfeitos em poder trazer e oportunizar ao nosso cliente ter uma loja Sephora em Balneário Camboriú e em Santa Catarina. E para quando a inauguração da Sephora? Nós temos a inauguração para setembro, os clientes já estão ansiosos, começamos a divulgação agora. Inclusive, a Sephora também está muito ansiosa com essa inauguração, ela acredita muito no potencial de Santa Catarina, acredita muito no consumidor catarinense, está preparando marcas especiais para vir para essa loja, para trazer muita exclusividade, porque o nosso consumidor merece e aguarda muito por isso. Elis, o shopping tem agora a Monte Carlo, a Sephora, quem mais tem a Tânia Bulhões também, que veio agora, e são tudo marcas que não tem na capital, por exemplo. Balneário está sendo uma porta de entrada para essas grandes grifes, né? Balneário Camboriú se consolidou muito no mercado de compras, né? Ele tem um turismo muito aquecido e ele precisava se desenvolver também oferecendo essa estrutura ao consumidor. Senão, não faz sentido você ter um turismo de qualidade e não poder atender bem este consumidor. E a Almeida Júnior, ela investiu muito em trazer para Balneário Camboriú, o que se tornou hoje o principal shopping do estado de Santa Catarina. O Balneário Shopping tem hoje muitas marcas exclusivas, tem um ambiente com excelentes restaurantes, com uma excelente área de lazer, com sala VIP no cinema. Então, tudo isso para poder ofertar ao turista e ao consumidor catarinense uma experiência de qualidade. E dentro disso, a gente tem buscado cada vez mais a exclusividade. Aonde, como você citou, temos aí Monte Carlo, que veio com uma flagship, que é uma marca carioca, está presente aí com mais de 40 lojas no Brasil, mas que é exclusiva em Santa Catarina. E além de ser exclusiva, ainda veio com uma loja diferenciada, com uma flagship. Trouxemos a Tânia Bulhões para Santa Catarina também, uma marca que marca presença no Brasil quando se fala em sofisticação para a linha casa, com louças, com perfumaria, agora também com a linha pele. Então, tudo isso mostra o quanto o Balneário Shopping representa para o estado de Santa Catarina e o quanto Almeida Júnior conseguiu promover uma inversão. Então, hoje, a porta de entrada para essas marcas no estado se tornou o Balneário Camboriú e se tornou o Balneário Shopping, fazendo uma inversão natural que seria a capital do estado. É verdade. E o Balneário Shopping está se tornando um shopping diferenciado mesmo, né? Tu achas que vai ser o caminho natural dele se tornar um shopping mais voltado para o mercado de luxo? Não tenho dúvidas. Nós temos um mercado consumidor aquecido, nós temos uma estrutura que cabe oferecer esse pool de marcas e nós estamos nos encaminhando para isso. Então, acredito que isso é uma questão de, num curto espaço de tempo, a gente possa, sim, começar a trabalhar com importantes marcas no cenário catarinense, importantes marcas do cenário mundial para Santa Catarina. Acho que o Balneário Camboriú tem mercado para isso, acho não, eu tenho certeza, aliás. E o nosso consumo está cada vez mais qualificado. A gente vê o estado de Santa Catarina evoluindo muito como um todo, grandes investidores trazendo operações diferenciadas de entretenimento para o Balneário Camboriú e uma coisa está linkada à outra. Quando você começa a oferecer entretenimento, quando você começa a oferecer lazer, compras, uma rede hoteleira que possa atender todo esse público, naturalmente a gente começa a abraçar e a promover com que isso se torne uma realidade. É porque tudo começou com o setor imobiliário, começou a trazer esse mercado de luxo para cá. Agora o setor de varejo e também agora o de entretenimento. Então a cidade tem tudo para ser um ponte mesmo do mercado de luxo até, de repente, nacional, né, Elis? Um mercado ajuda o outro a desenvolver. Então a partir do momento que o mercado da construção civil começou a crescer em Balneário Camboriú, outros mercados também foram se desenvolvendo. Porque é algo natural, né? Você começa a promover a região como um todo, a cidade e um se fortalece, né? Porque, na verdade, ninguém consegue sobreviver sozinho. Então um acaba se tornando o alicerce do outro e juntos nós promovemos Balneário Camboriú e fazemos com que esse município cada vez mais cresça, se desenvolva e atinja patamares isolados do restante do Brasil. Por que eu falo isso? Porque hoje nós já temos indicadores que superam vários estados brasileiros. Então Santa Catarina, de fato, é um diferencial no mercado de consumo, é um diferencial quando a gente fala de geração de emprego, quando nós falamos de outros indicadores também. O setor imobiliário, por exemplo, o Grupo Almeida Júnior já está investindo nisso aí também, né? Hoje a gente está aqui gravando os apartamentos decorados, né, do The Spot One e é um caminho que já está sendo traçado dessa forma, né? Então já é um caminho que o Almeida Júnior também já está seguindo do setor imobiliário, né? Exatamente. Olha que interessante, a gente falando de luxo dentro de um apartamento que estará conectado ao principal shopping center do estado de Santa Catarina. Isso é a definição de luxo. Você poder morar dentro do principal shopping center do estado de Santa Catarina. Você ter a disposição, a sua disposição, através de um botão e ter acesso a lazer, ter acesso a bons restaurantes, ter acesso a marcas como Sephora, como Tânia Bulhões, como Monte Carlo e tantas outras marcas nacionais e internacionais que nós temos aqui dentro. Então acho que a gente consegue definir bem o que é luxo quando a gente fala também do The Spot. E agora a gente vai para um comercial e volta em seguida. Fique com a gente. Fique com a gente.